E do Distrito Federal, vamos agora ao Rio Grande do Sul, com o deputado Fernando Marrone, PT do Rio Grande do Sul. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqueles que nos acompanham. Eu vi muitos parlamentares subir à tribuna hoje para fazer uma crítica dizendo que a presidenta Dilma não recebeu os prefeitos, que isto é uma desconsideração a todos os prefeitos do nosso país. Eu queria dizer que já fui prefeito, já estive nessa esplanada em uma marcha onde o presidente da República recebeu os prefeitos com cachorros e policiais. E desde que começou o governo do PT e da sua coalizão, que o nosso governo tem dado toda a atenção às prefeituras, tem feito uma verdadeira renovação no Pacto Federativo e que é um desrespeito com o presidente Michel Temer, que está respondendo pela presidência da República, porque a presidenta da República está num compromisso internacional. É um desrespeito dizer que a presidência da República do Brasil não recebeu os prefeitos. O presidente Michel Temer tem toda a legitimidade política institucional para receber e receber o bem. Gostaria aqui de falar também sobre o tema da reforma política. Este tema veio na manifestação de julho de 2003 e teve uma resposta do PT e da presidenta Dilma. Nós achamos sim, pensamos sim, que só um Congresso constituinte, com a participação popular, com plebiscito, com referendo, é capaz de mudar o status quo da política brasileira. Aqui, esta casa é representada majoritariamente pelo peso do poder econômico. Não há espaço aqui, também é um Congresso masculino, branco e de certa idade. Não tem espaço para a juventude, não tem espaço para as diferenças e querem, nesta proposta e distritão, radicalizar cada vez mais. O problema das eleições brasileiras, o problema da democracia brasileira, não está nas suas regras eleitorais. O problema está no acesso ao cargo. E esse acesso ao cargo, via eleitoral, como se dá hoje, sem limites, com financiamento privado de campanha, de empresas, beneficia a representação daqueles que têm mais. A democracia brasileira não está comprometida porque o voto é proporcional. O voto proporcional... Para concluir, Sr. Presidente, o voto proporcional tem sustentado os 30 anos, o mais longo período de democracia brasileira que nós tivemos na nossa história. Através do voto proporcional. Podemos discutir se deve ter reeleição ou não, se o sistema atual falhou ou se deve ser recuperado. Mas o tema de fundo desta reforma política está profundamente comprometido porque ela não tem a participação popular, nega a participação das entidades da sociedade civil e se nega a tocar no tema do financiamento público de campanha. Muito obrigado, Sr. Presidente.